E olha só, falando nesse assunto de astronomia, outros planetas, a gente lembra, é claro, de Varginha tem tudo a ver com a cidade, a terra do ET, tanto que essa história, né, que faz parte da identidade, da cultura aqui de Varginha, virou patrimônio imaterial aqui do município, decretado pela prefeitura sobre essa suposta aparição do alienígena, dessa outra criatura de outro planeta, isso em 1996. Essa criatura que foi supostamente vista por três mulheres moradoras aqui da cidade. E claro, quem não é daqui só conhece essa história, ou quem não mora aqui só conhece de ouvir falar. E por isso que existe, foi inaugurado no ano passado, o Memorial do ET aqui em Varginha, que é realmente uma imersão nesses estudos da astronomia e também nessa questão da ufologia. Afinal, Varginha é uma cidade muito ufológica. A gente foi conferir neste fim de semana, inclusive, como é que estava a movimentação pelo Memorial do ET aqui na cidade. Muitos turistas, viu, mais de 400 visitantes passaram aqui pela cidade para conhecer mais sobre essa história. Vamos conferir. Tem que pegar para ver se é mesmo de verdade. E olha que esse é só o boneco do ET. Mas já foi o suficiente para deixar esse garotinho muito eufórico. Essa família é aqui de Varginha mesmo, mas nunca tinha visitado o Memorial. Por falta de tempo, mas a gente arrumou um tempinho e a gente conseguiu vir. Mas é incrível. E o conselho que vocês dão para quem é daqui da cidade, muitas vezes, nunca nem veio aqui. Venham e venham conhecer principalmente planetário, porque é uma sensação única, muito legal. Quem é de Varginha ou mora aqui já deve conhecer a história de Cor e Salteado. Em janeiro de 1996, três meninas viram uma criatura de outro planeta, quando passavam por um terreno no bairro Jardim Andere. A partir daí, a cidade ficou conhecida como a Terra do ET. O memorial é mais recente, de novembro do ano passado. E desde a inauguração, já recebeu mais de 12 mil turistas. E só nesse fim de semana, foram mais de 400 visitantes. A gente recebe turistas aqui do mundo inteiro. Então são turistas do Rio, Paraná, a gente recebe demais. Mas de outros países também. Muita gente interessada e curiosa sobre o nosso caso ET de Varginha, que é o segundo mais importante do mundo. Vão ter oportunidade de conhecer realmente toda a pesquisa, todas as reportagens que saíram a respeito do caso ET de Varginha. São pesquisas com muita seriedade, com ufólogos renomados. E a gente tem toda essa história aqui no memorial, além de todas as reportagens, entrevistas sobre o caso ET de Varginha. Muita gente de outras partes do estado e até mesmo do país, só conhece a história do ET de ouvir falar. E o memorial é uma imersão nesse mundo ufológico, ou melhor, em outros planetas. Uma história tão importante que se tornou o patrimônio imaterial do município, e que faz parte da cultura e da identidade de Varginha. Isso foi muito importante porque realmente o ET de Varginha, ele vem se tornando a identidade do município. Hoje a gente, tudo aqui no município tem essa questão de, ah, você mora em Varginha, a terra do ET, né? E a gente tem aí aplicativos com o nome do ET, posto de gasolina, enfim, o ET hoje é parte do nosso cotidiano. Juan é de Osasco, em São Paulo. Está de passagem por Varginha e deu uma passadinha para conhecer mais sobre o ET. A gente não imagina a quantidade de repercussão que teve, né? Como veio gente de fora a fazer pesquisa, eu não tinha a menor noção de como foi explorado isso aqui, né? No caso, meu, parece que eu vi pessoal da NASA ver aqui, né? Então, muito bacana. E eu só tive conhecimento quando vim ver realmente o memorial. É muito legal mesmo. Essa é a segunda vez que o Afonso visita o memorial, junto com a neta, Liz. Espero que o pessoal aprecie mais essas divulgações, né? Porque é importante a gente estar passando isso aí de geração para geração. E a Liz já está pronta para ser teletransportada. Você acredita que o ET apareceu aqui na cidade? Uhum. É? Você gostou daqui? Uhum. É aqui, no escuro, que a gente aprende mais sobre outros planetas. O olhar atento e cheio de curiosidade demonstra o quão instigante e cheia de mistérios é essa história. E depois dessa viagem ufológica, a pergunta que não quer calar. Vai sair daqui, dar visita, acreditando no ET? Olha, eu acho que eu já acreditei. Tá? Acho que eu já acreditei. Eu acredito, sim. Acho que as coisas são muito maiores do que a gente pode imaginar, né? E aí, quando você tem alguns dados aqui, todo esse histórico sendo bem contado, eu acho que fica, dá mais credibilidade a toda essa história. Sai da visita acreditando mais. Sim, acreditando mais. E o medo da minha mulher aumentou mais ainda, que é a maior de medo de extraterrestre. E se aparecesse para ela, então, cavou? Cavou, cavou. Ela não tem medo de doença, não tem medo de nada. Ela tem medo de extraterrestre.